O podcast Esquenta Campo é um oferecimento de... Fui, o aplicativo de transporte que é sucesso, acaba de chegar em nossa região. Chamou Fui! Hoje o podcast Esquenta Campo vai tratar sobre as possibilidades de queda do cruzeiro, as chances que são reais. Eu converso com o nosso comentarista esportivo e também repórter aqui da 98FM, Eldecena. E aí, tudo bem, Elde? Tudo bem, beleza. E você? Tudo tranquilo? Bacana? Tudo ótimo, Elde. O Cruzeiro cravou mais uma derrota, desta vez, para o Vasco. Essa derrota do Cruzeiro na última segunda-feira empurra o time para a Série B com maior precisão. É, depois dessa derrota para o Vasco aí, a situação do Cruzeiro ficou realmente complicadíssima, né? O rebaixamento é eminente. O rebaixamento é eminente. O Cruzeiro agora tem, ou que tem, que vencer o Grêmio na quinta-feira. O Cruzeiro não pode sonhar nem empatar com o Grêmio na Arena Grêmio na próxima quinta-feira, porque aí vai estar praticamente decretado o seu rebaixamento. E ainda assim, torcer por um tropeço do Ceará. Ou seja, o Cruzeiro não depende só de si mais. O Cruzeiro precisa vencer os seus jogos e torcer por um tropeço do Ceará. Ele não depende só dele. Então, a possibilidade de queda do Cruzeiro é muito grande. Inclusive, falando em percentual, que gerava em torno de 73% de rebaixamento, subiu para mais de 90%. Então, o Cruzeiro vai ter que... vai precisar de um milagre, na verdade, para que esse rebaixamento não venha. Mas o que é preocupante é que a gente não vê poder de reação no time. A gente não vê um poder de reação. A gente não vê o futebol que está sendo jogado pelo Cruzeiro. A gente não vê um futebol que vá trazer esse milagre. O futebol jogado pelo Cruzeiro não é um futebol que a gente pensa que vai reverter essa situação. E isso é preocupante. Isso está deixando realmente a torcida preocupada. E sabe o que é o pior? O pior é que você vê, está escrito no rosto, está estampado na face dos jogadores do Cruzeiro, o abalo psicológico, o abalo emocional. Ao final da partida contra o Vasco, por exemplo, alguns jogadores saíram chorando de dentro de campo. Ou seja, o time está realmente abalado psicologicamente. Ou seja, tudo, 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 tudo acontecendo para que aconteça o rebaixamento do Cruzeiro. Então vamos supor, Aldo, o seguinte, que o Cruzeiro empate os dois últimos jogos e o Ceará perca. Mesmo assim, ele é rebaixado. É, porque se o Cruzeiro empatar os dois últimos jogos e o Ceará perder os dois últimos jogos, eles empatam em número de pontos. Só que o Ceará tem três vitórias a mais que o Cruzeiro. E mesmo assim, o Cruzeiro é rebaixado. O Cruzeiro, para não cair, ele precisa vencer os dois jogos que faltam e torcer por pelo menos um tropeço do Ceará. É o que precisa. É o que precisa. Não tem outra história. O Cruzeiro tem que torcer contra o Ceará. Tem que torcer por tropeço do Ceará e vencer os seus jogos. E vencer os seus jogos. Um detalhe importante aqui, uma combinação que não é nada anormal de acontecer. Por exemplo, se o Cruzeiro perde quinta-feira para o Grêmio e o Ceará empata com o Corinthians na quarta-feira, o Ceará joga na quarta contra o Corinthians, se empatar e o Cruzeiro perder para o Grêmio na quinta-feira, o Cruzeiro está rebaixado. O Cruzeiro já está rebaixado. Ou seja, dois resultados absolutamente normais de acontecer. Um empate entre Corinthians e Ceará e uma derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro está rebaixado. Ou seja, o Cruzeiro não tem outra história. Ele precisa, mais do que precisa, necessita de vencer os dois próximos jogos. Para quem perdeu para a Havaí, para quem perdeu para a CSA e Vasco, ganhar do Grêmio e do Palmeiras, que estão disputando posições na tabela, porque a gente sabe que o Brasileirão, quanto mais próximo ao topo da tabela, maior a premiação. E é mais complicada a situação para o Cruzeiro. Não, realmente. Em situações normais, não seria nada normal o Cruzeiro vencer o Grêmio, lá em Porto Alegre. Em situações normais, não seria nada demais o Cruzeiro vencer o Palmeiras, em Belo Horizonte, no Mineirão. Não seria nada demais. Mas, como eu disse, você não vê poder de reação. Você não vê um time jogando futebol para fazer isso. Você não vê o Cruzeiro jogando futebol para chegar lá em Porto Alegre e vencer o Grêmio. Você não vê o Cruzeiro jogando futebol para chegar diante do Palmeiras em Belo Horizonte e vencer o Palmeiras. Como você disse, perdeu para o CSA, empatou com a Havaí dentro do Mineirão. É um time que parece estar seguindo a cartilha direitinho para ser rebaixado. Trocas de treinadores, várias. Há salários atrasados, situações horrorosas de desorganização administrativa e financeira fora de campo. Isso tudo reflete. Isso tudo reflete. O que começou errado não vai terminar bem mesmo. Então, o Cruzeiro, infelizmente, para a torcida do Cruzeiro, ele está seguindo a cartilha direitinho para ser rebaixado. Esse é um reflexo triste para o esporte de Minas, porque a gente tem um Atlético cambaleando na Série A, o Cruzeiro caindo para a Série B com esses resultados, com essas possibilidades, e o América Mineiro também permanecendo na Série B e o América de Estofluton nem existindo mais, praticamente, pode-se por dizer. É, o futebol de Minas, realmente, você diz tudo, está cambaleando, o futebol de Minas precisa passar por uma reformulação. O Atlético lutou arduamente para se manter na Série A, o Cruzeiro está aí despencando para a Série B, o América não conseguiu voltar à Série A, e falando da nossa cozinha aqui do Estofluton, infelizmente, nossa América de Estofluton está do jeito que está aí, que está todo mundo sabendo, o time não vai disputar o Módulo 2, está praticamente fechando as portas, infelizmente. Enfim, ter esperanças para que o futebol, não só em Estofluton como em Minas Gerais, melhore e melhore muito, porque o Cruzeiro e o Atlético aprovaram para todos aí no Brasil, que tem toda a força e toda a possibilidade de ser dois times conquistadores de títulos aí a nível nacional, a nível de América, e quem sabe até a nível mundial, porque são dois gigantes do futebol brasileiro e do Cruzeiro e Atlético. É, foi um prazer conversar com você no nosso podcast esportivo, voltaremos em breve com outros assuntos. Em breve estarei aí, pode falar de tudo que quiser, de esporte, política, de economia, de qualquer coisa, até de novela a gente fala também. Um abraço e obrigado e valeu, Mareuvi, tamo junto, tamo junto, valeu, um abraço. Cabral buscou o passo, pegou na zaga, a sobra do Vasco, lá vem Andrei, carregou pela meia com perigo, penetrou na entrada da grande área, ameaçou bater, abriu para Ribamar, bateu forte, guardou! Gol! Gol! do Vasco! Esquenta Campo, oferecimento. Fui, o aplicativo de transporte que é sucesso, acaba de chegar em nossa região. Chamou Fui!